As mulheres estão cada vez usando calças mais apertadas, sabia disso não? As mulheres, estou falando das mulheres, e não são apenas aquelas calças modelo skinny, algumas são mais justas, pensa numa calça justa, e pra colocar essa calça, não é essa não querido, não é essa não, essa aqui é a modelo skinny e tal, agora calça justa mesmo, não é essa querido, não é essa, números menores que o manequim que a pessoa usa, então a pessoa, sei lá, usa 38, usa 36, 36, aquela 34, aí já usa numeração de criança, e a calça tem que entrar de qualquer jeito, mas é um sofrimento pra colocar a calça, não acredita? Dá só uma olhada, vê só, Olha só, olha lá, a dificuldade, pra colocar, e ela é magrinha, ela é magrinha, é pra colocar a calça, pra colocar, também vou te falar, tá participando da novela ela, né? Ela podia participar da novela, que ela tá uma atriz tremenda essa aí, né? Essa não, essa é verdade, essa aí tá difícil, também vou te falar, também podia participar da novela Os Dez Mandamentos, podia, Quer também não... Não, pode... Não... Hein? Não é? Não podia participar, não? Tá bom, o que é? Como assim da novela? A pessoa quer tomar a novela? Não, 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 é comentarista... É comentário de segurança, tá falando que a calça tá... Que a pessoa tá molhada, que acabou de sair do banco, que a calça... É apertada mesmo, é apertada. As calças justas também viraram moda entre os homens, viu? Modelo skinny, bastante usado pelos sertaneiros universitários Aí o nosso piqui foi até as ruas pra saber o pneu da mulherada Será que elas aprovam? Sim ou não? Vamos ver Estamos no centro de Santos para saber de uma novidade que os homens têm usado ultimamente Uma calça chamada skinny, que é um pouquinho mais apertadinha O que é? O William tem usado esse tipo de calça também? Aquela calça que antigamente quem usava bastante também Era o Zezé de Camargo e o Luciano, tem foto dele aí Usando aquelas calças bem apertadinhas Isso, esse tipo de calça Que aí se modernizou, agora o William também usa E os por aí estão colocando essa calça que aperta tudo Aperta a coxa, aperta aqui a batata da perna Será que todo mundo já aderiu a essa moda? Essas pernas são do Wilson Essa calça estilosa, cheia aqui do telecoteco, do bolso Mas ela é larga É, ô Wilson, aquela calça mais apertada, a skinny, você já experimentou alguma vez? Não, eu sempre gostei de calça um pouco mais folgada mesmo O Fernando, o Daniel e o Emerson estão usando a calça da moda Que é a calça mais apertada O que a mulherada acaba falando? Ela fala sempre que está no estilo, né? Tem que estar no estilo pessoal e tal Balada, sempre esse movimento aí de calça que eu só uso Depende, depende do caso Se for uma festa fantasia, alguma coisa assim, a gente pode usar, né? E no dia a dia? No dia a dia não, né? No dia a dia não dá Que isso? Não é preciso ter uma coisa de falar isso não Pode usar naturalmente Os cantores setanejos não estão usando? Mostra aí, Gustavo Lima Tá usando O Eduardo Costa Que usa também uma calça mais apertada Quem mais também? Lua Santana Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Tá aí, olha aí No clipe dele também está usando Então, afinal Essa calça skinny Está realmente fazendo sucesso? Vamos até uma loja aqui Pra saber direitinho dessa história Porque tem número pra todos os tamanhos Inclusive pra gordinho também Entre tantas calças que existem nessa loja Já nós encontramos, sim, a skinny Que, olha, vou confessar É a primeira vez Que eu estou vendo uma calça apertadinha desse jeito Ao vivo Porque eu sou mais daquele estilo antigo Da calça larga Mais tradicional, né? Não Essa moda já está mais ou menos uns 3, 4 anos É skinny, slim, fit Pra ficar bem justinha na perna E aí, olha só A gente encontra aqui números variados Agora, eu falei lá fora, lá Que veio a moda do sertanejo Dos cantores de sertanejo E tem pra gordinho Até o número 56 A slim e a fit aqui na loja Você encontra Então eu estou chegando perto Eu acho que tem o meu número Que eu estou vestindo 52 Então tem o meu número Tem, sim Pode vir tranquilo Que você encontra aqui Ah, então eu vou fazer o seguinte Eu vou experimentar Pra saber se eu Fico bem Com a calça bem coladinha No corpo Será que eu vou ficar igual O William Leite? Que a gente vai ver agora Ah, não, né? Não vai me pegar de cueca, né? Pera aí Não Pera aí Deixa eu tentar Me trocar aqui Ah, não precisa nem revelar, né? Porque o Neto já revelou Eu falei que eu ia pagar o dobro Se a 48 Ficasse bem Ficou, olha só Não vai mostrar minha barriga, Neto Mas ó Vem cá Eli Por favor Eu sei que é uma opinião profissional O popô O popô, como é que tá? Tá grandão, viu? Essa popô é GG Destacou? Bastante Ó as coxas As coxas As coxas torneadas Olha só Coxa torneada Batata da perna bem definida Bumbum Ó como é que fica o bumbum Ó Minha namorada acabou de arrumar Casado Ah, então a esposa vai adorar Pois é Agora Será que a mulherada Tem aprovado esse novo estilo aqui dos homens? Com essa calça bem justinha? Eu acho que o homem fica mais charmoso e mais lindo Ah, eu acho bonito Não tem nada contra não Mas pro meu marido não Eu não tenho nada contra Eu não acho legal Mas eles gostam Com a ciência Tá na Ótimo Lindo Maravilhoso Você aprova? Aprovo E você? Acha que fica bacana o homem que usa uma calça mais apertadinha? Depende, né? Tem uns que fica meio extremo Mas tem uns que fica bonito, sim Eu aqui, por exemplo Com esse meu corpo Ficaria bumbum? Não Tá certo, viu? Olha, mas eu experimentei E ficou bonito, sim Nesse corpinho aqui Sarado Só com um pouquinho aqui Uma bainha aqui, uma bainha ali Não quer dizer que a calça não fique boa Tanto é que eu vou levar até uma pra casa Agora, o que os especialistas falam sobre a tal da calça skinny? Qualquer tipo de material em contato com a pele Que possa provocar algum atrito Alguma compressão Pode provocar varizes Principalmente ao nível da pele Quando a pessoa vai executar determinada atividade Que você sabe que vai precisar de um determinado esforço De uma posição Então, é identificar as situações que você sabe Que você vai precisar de uma roupa mais apropriada Muito bem E o popos... Mas começou esse negócio, né? Olha o Marcio Começou esse negócio Não é a mesma calça Essa não é a mesma calça É a mesma calça Parecida, né? Parecida É a mesma calça Tira o bled Não é a mesma calça Tira o bled Não, o que tira o bled? Não, pra ficar... Pra ver se combina Não, não é mesmo Olha lá, olha lá Não é a mesma calça Muso do balão Não, só lá É isso, vai pra lá Muso do balão Não é a mesma calça Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vem aqui Não tem poposão Não é o poposão Ah, coiça Deixa eu ver aqui, William Deixa eu ver aqui Tira a mão, por favor Ah, ah, ah Tchau, mas Tchau Deixa eu perguntar pro meu irmão O Piqui tem mais poposão do que eu Mas muito mais poposão que eu E cadê a sua calça skinny, Sérgio Cursino? Como é que esse negócio... Ele vai dizer Não, eu sou da época em que se usava calça larga Eu encontrei várias vezes Em São José dos Campos Ele com calça apertada Na panturrilha Encontrei Ele, Marcos Barreto Marcos Tolo de Jesus Marcão Renatinho Laílson Doca Todo Já encontrei Não vem não Não vem não que eu já encontrei Tá? Boa tarde pra você, meu irmão Boa tarde, meu irmão Boa tarde, meu querido Olha, tem tanta coisa pra gente falar a respeito do assunto Mas olha, você é meu irmão Você é meu amigo de décadas Eu acho, vou ser sincero De uma maneira grave Vou dizer de uma maneira muito séria Eu acho linda essa sua calça skinny É bonita Dá um rolezinho pra nós Não, não, não Não, é que dá um rolezinho Não é isso, pô O que é isso? Polidense Polidense Eu vou mostrar Eu não tenho A protuberância A protuberância glútea Olha, uma coisa que eu achei interessante também Eu vou elogiar Sim Sabe aqui o Inelente Um elogio Sim Acraseado A protuberância glútea Do nosso querido Piqui É, eu tô falando Ele tem muito mais do que Ele tá bem servido, afinal Mas olha, aqui ó Presta bem a andação Temos aqui o Inelente Em suas andanças Por todos os cantos do Brasil Ele esteve conosco E brindou-nos Com a sua presença Aqui no Vale do Paraíba E foi registrado Um instantâneo Do nosso Inelente William, eu faço questão absoluta De mostrar a todos Esta foto tão bonita Sua aqui no Vale do Paraíba Qual a foto? Coloca pra nós O que é isso, cara? O que que é? O que é isso? O que é isso? Olha só O que que é isso? 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 O palco que não é o palco Balanço e o litoral É aqui em São Francisco Foi uma noite O que é isso? O William se soltou um pouquinho mais Mas a vontade É assim É na noite, né? São coisas diferentes É o que eu falei ontem de Neymar Uma coisa é o cara lá na televisão O que é isso aí? O que é isso? Sensacional Agora, quando ele cai Aí, ó Aê Olha só Esse é o homem sol É Tá à vontade Tá feliz Não é verdade? É sim É sim Que legal Não é verdade? Hein, Ragnar? O Márcio tá devolvendo aqui Paixão Paixão Sensacional Como você ficou à vontade Aquela noite vendeu, né, William? Foi gostosa aquela noite Não é? É Você gostou? Vamos testar Vamos testar Vamos trabalhar Atenção Olha só Alerta Mulheres no tráfico Perigo Lancha Pega fogo no litoral Rapaz E a crise A crise pintou Indústria Gente de mais 60 anos Fecha as portas Atenção Fiscalização Intensa nas estradas Consagração Mais um triunfo do Ita Celebração A importância do 9 de julho E alegria William Leite Alegria Alegria A criançada faz a festa No balanço geral Tem muita diversão E alegria Nas férias da garotada Skinning man Você não vai perder O balanço geral De hoje De jeito nenhum O balanço Não vai perder O nosso necessário Não 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 Jamais usei skinny Eu gosto muito Inclusive de samba canção Não só a música Mas a cueca As vezes até nem uso Tem períodos Até que eu não uso Até exatamente Por gostar da coisa solta Tchau Um abraço Para você Tudo de bom Bom trabalho Depois do intervalo Tem mais A coisa vai soltar Caramba Tchau